Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, eu espero que logo, porque eu tô trazendo pra vocês uma oração, uma oração poderosa, fácil, é a oração das causas impossíveis, tá? Não tem nada a ver com Santa Rita, mas é uma oração, sim, forte, poderosa, faça com toda a sua fé, com todo o seu agradecimento, nunca se esqueçam de agradecer, esse é o principal, é o pulo do gato. Você que não me conhece, muito prazer e muito bem-vindo ao canal, eu sou a Fabi Santos, terapeuta, cartomante, praticante de barras de AX, consultora em Feig Shui, trago muita novidade, muita alegria pra você, pra sua vida. Te ajudo através dos meus cursos, do meu livro, a mudar a tua realidade. Você quer uma vida diferente? Você quer uma vida melhor? Quer aquele apartamento, aquele carro? Quer ter a espiritualidade com você? Então vem comigo que você tá no lugar certo. Não se trata de religião, aqui todos são bem-vindos. Se trata de energia pura, de canalizar todas as energias do bem, para o bem, para a sua melhora. Então, meus amores, fique aqui, continue acompanhando o canal, você que não é inscrito, se inscreve, meus lindos. Ative o sininho pra receber todas as notificações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Neste canal falamos de simpatias, banhos, orações, lei da atração, Feng Shui, tudo junto e misturado, nesse conceito lindo que eu criei sobre caldeirão de energia, que inclusive é o nome do meu primeiro curso. Então, fique aqui e venha aprender cada vez mais, através de tudo, a destravar a tua vida, a ter uma vida melhor, uma vida que você merece, a vida dos sonhos. Tudo bem? Então vamos para a oração. Oração para causas impossíveis. Quando for fazer, põe um mantra de fundo, põe uma oração, pode ser um canto, um hino da sua igreja, não interessa. Se conecte com Deus nesse momento, se conecte com a espiritualidade, se abra e dê o controle a Deus, dê o controle aos arcanjos, porque eles sim vão nos ajudar e vão nos abrir os caminhos e as portas. Então, põe uma musiquinha de fundo, pode sim acender um incenso, silencie. Gente, é muito importante silenciar. Faça a respiração. Essa é uma técnica poderosa da lei da atração, mas serve para tudo. Você está tão agitado, tão desesperado, tão magoado, tão envolvido nos próprios problemas, que muitas vezes você não vê dentro de você. E as respostas estão sempre dentro da gente. Então silencie, respire no mínimo dez vezes. Quando você faz o ato de respirar, você acalma a mente e permite que tudo de bom, que as intuições, que os conselhos venham até você. Vamos lá? Ó Deus, que abriu o mar vermelho, que derrubou muralhas e fez um morto de quatro dias ressuscitar. Fez dos paralíticos voltarem a andar. Tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos. E pela minha fé, eu creio que esta causa já é ganha. Respire e faça o seu desejo, o seu desejo, não pedido, desejo. Seja o que for, fale com Deus agora. Deus, Senhor, eu desejo isso. Fez? Em nome de Jesus, todo o mal que atrapalhava, todo o mal que estava bloqueando, toda a crença limitante, saia. E que o bem, que as bênçãos, venha sobre mim. Em nome de Jesus, amém. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Você pode até colocar embaixo ainda. Eu sou o eu sou. Só Deus fala, só Deus ouve. Só Deus fala, só Deus ouve. Só Deus fala, só Deus ouve. Vai dar mais potência, mais firmeza para a sua oração. Você pode orar ela todos os dias. Você pode fazer ela de manhã e à noite. Ou só fazer à noite antes de dormir. Você pode fazer no horário do seu almoço. Você pode fazer quantas vezes você quiser por dia. Mas faça. Faça até você conseguir a sua graça, a sua bênção. Como eu disse, é uma oração para causas impossíveis. Você já está no seu limite. Você acha que não está conseguindo mais sozinho. Entregue a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe como agir, como fazer, como te dar a solução para esse desejo. E eu tenho certeza que Deus jamais nos abandona. Quando eu faço essa oração, que eu estou com algum problema naquele momento, a solução aparece assim. Mas você tem que ter fé dentro do seu coração, que já é teu, que você já conseguiu. E você conseguirá. Faça e depois venha me contar, porque eu tenho certeza que o melhor está por vir na tua vida. Faça essa oração. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu amo você. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas façam parte dessa linda família chamada Fabi Santos. E aí E aí E aí Obrigado.